Quando o sol vai desmaiando no horizonte A sombra da noite já vem cobrindo A face da terra O seu negro véu vem ocultando O rosto manchado, o infeliz que era Dentro da noite fria e tenebrosa Como um fantasma eu me escondo da luz Eu fiz ao contrário do que fez Jesus Eu joguei no chão a minha Santa Cruz Que é minha esposa que o mundo conduz Sem ter ninguém pra me querer Dentro da noite Ando sozinho igual um morcego Apagar nas trevas Vivo esperando que meus dias cheguem Sem deixar vestígios A morte me leva Termina a noite, eu me tranco no parto Sofro em silêncio a minha agonia Eu mandei embora quem não devia Por isso eu troquei a noite pelo dia Para ocultar a minha covardia Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto